Fala galera, GameProPC na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje dando continuidade a nossa série de Midnight Club 3 WH Remix Estamos no terceiro vídeo da série e mano, começando de novo a ganhar a garagem pra dar uma mexida novamente no carro Não sei se todo vídeo vai ser assim, começando da garagem, só que assim, se for pra alterar só a cor Porque cada vídeo eu quero ver se alterar a cor do carro, uma cor diferente pra cada vídeo, até pra dar uma... Vai ficar mesmice, da mesma cor e vai ficar interessante talvez Mas se for só troca de cor eu não vou começar na garagem, vou começar lá fora Mas esses primeiros vídeos aqui, como a gente tá mudando o carro aos poucos, a gente vai começar da garagem Mas vamos lá então, sem mais delongas, começar já mexendo na performance Agora a gente vai deixar ele no talo, tá? 4.900 E vai sobrar 3.000 pra gente poder mexer no visual, então o aro já vai entrar no jogo e mais outras peças E trocar a placa também que eu esqueci no vídeo passado, né? Como eu falei nesse vídeo aqui, a gente ia trocar a questão da placa E eu tô gravando em sequência do segundo vídeo, então... Na verdade são 3 vídeos que eu tô gravando em sequência já Mas esse detalhe, né? É só um detalhe Mas vamos ver que a gente consegue mexer já aqui no carro E vamos colocar essa frente do Supra no neon, cara É, pra quem não tá ligado, esse aqui é um Dodge Neon, né? E vamos na parte de trás agora Cara, esse carro aqui em específico, eu não acho interessante que ele tenha dois canos de escape Eu acredito que ele não tem essa força toda pra ser um carrozinho que tenha dois canos de escape, né? Pode ser que eu esteja subestimando o Dodge Neon E por esse motivo, eu vou acabar colocando essa 2 aqui que é só um cano de escape E... ah, a gente tá com 2.000 ainda Beleza, eu quero trocar o aro também, não quero ficar gastando dinheiro aqui Só nisso aqui Vamos colocar esse... Talvez eu coloque aquele 7 ali, que o 7 tá bem padrãozinho com o do primeiro Eu vou colocar o 7 mesmo Capô, capô, será que de fibra fica legal? Eu vou colocar de fibra Vou colocar, vai pra deixar ele com uma cara demais do mal Cara, na questão de capô, eu vou colocar esse aqui Por quê? Porque ele tira aquele detalhe que fica em cima Eu acho que vai ficar meio legal, cara Apesar que... é... Vamos ver, né? Com o decorrer a gente vai vendo se vai ficar legal ou não Terceira folha aqui, ele é bonito, cara Só que ele não fecha a traseira toda Esse aqui é mais da hora Só que, olha só, cara, esse aqui é 600 e pouco E esse aqui é 200 Eu vou acabar colocando esse aqui Esse aqui é mais baratinho Vamos dar uma economizada na grana E já vai dar um detalhe a mais Vai sobrar 900 de grana Isso aí, é interessante Eu vou ter que botar o cano de escape O cano de escape é barato Com a arinha a gente não vai gastar muito no ar Porque eu quero pegar um dos iniciais lá E esse aqui é o maior cano de escape que tem, né? Detalhe, esse é o detalhe O maior cano de escape daqui Não quero ficar me enrolando muito também em tunagem Cara, na verdade, na verdade eu gastei muita grana em visual E o aro que eu queria colocar Talvez nem esteja liberado ainda É, o aro que eu queria colocar não tá liberado Então, assim, o aro mais barato que tem é esse daqui E eu acredito que o tamanho seja esse mesmo Não dê pra aumentar mais Ou diminuir mais, né? Não, dá pra diminuir Mas aumentar mais do que esse aqui não tem como Então, esse aro aparenta ser um pouquinho menor que o outro Mas ele é bonito, esse aro aqui Fica legal não, né? Corzinha da vez eu vou deixar vermelho agora nele Vermelhinho pra destacar Pintura de aro eu não vou fazer ainda Porque tem que pagar Senão eu faria Pintura preta do aro Mas não, eu vou tentar Vou tentar dar uma desbaratinha na aro E talvez Talvez eu não pinte nenhum aro de preto Eu vou tentar, vai Porque eu sempre gosto de fazer isso E teve uma vez que eu consegui zerar Sem mexer nesse detalhe E foi bem interessante Mas agora só bota a placa, né? Ah, tem um detalhe também Que antigamente Eu gostava de Botar bastante decalque em vidro, né? Sempre botava decalque em vidro e tal E hoje em dia já não tô curtindo mais tanto Então Praticamente talvez vocês Não vejam decalque em vidro Outra vez na frente Vou até ver se vai ficar interessante Cara, eu achava que pra rebaixar Pagava dinheiro Mas não Já tinha rebaixado o carro Eu tô querendo botar um decalque na frente Da Doge Já até vi ali Viniu eu não vou colocar, tá? Porque Viniu É mais ou menos do jogo E... Mas vamos colocar o decalquezinho Vou colocar esse aqui da Doge Só pra, né? Doge é macio Esse decalque da Doge E cara, o carro já tá mexido, tá? Vamos pra fora Beleza, agora sim, velho Fora de tu ficar aturando o carro No início do vídeo Comi uma boa parte, né? Mas é um detalhe só Eu vou tentar fazer dois eventos Nesse vídeo aqui Então vai dar um tempinho da hora E cara, ficou massa Ficou da hora Agora sim Se fosse pra mexer no carro Eu só mexeria na questão da cor agora Em visual Eu não mexeria mais, tá? Isso é o máximo que eu vou chegar com os carros E cara, assim, ó Nesse vídeo aqui A gente vai fazer um torneio Vamos fazer esse torneio aqui E fazer também um club race de tuners Só que o club race de tuners Eu vou começar antes do torneio Eu vou começar que já vai dar uma grana interessante Aqui eu acho que são cinco eventos E... Assim Campeonato de tuners Club race de tuners Eu não lembro se é muito difícil Security shop é um dos mais cabulosos daqui, né? O de muskow também O de muskow, inclusive Eu quero fazer de beler Beler a gente já pegou E eu quero ver se vai dar uma grana interessante aqui Talvez eu tenha que vender o neon O neon talvez seja o último vídeo com ele, tá? Esse detalhe também Mas bora lá Caraca, tem o neon com a mesma cor do meu, cara Que loucura Mas, mano Os três eventos Club race de tuners É... É um dos mais interessantes Assim, fazer Porque ganha em skyline, né? Então, praticamente Acho que praticamente Todo mundo faz esse aqui primeiro Pra poder terminar E pegar em skyline, né? Só que eu não curto skyline Mesmo que não Não dá aquela moral Pra mim é assim Skyline é a chumaça Mas aqui no jogo Eu não costumo usar ele Porque ele é no tapelão, né? Ah, muito bom Ô, cara Olha pra pista Esse Duas voltas aqui Ai, cara Que ré que eu dei aqui, hein? Porra Essa pista aqui Eu não curto tantas, hein? Os caras já se perdendo ali Bom que os aniversários Estão se perrando pra caramba Agora eu vou cuidar Ou se é uma volta só Só sprintzinho A gente é perdido Beleza Agora sim, cara Agora o bagulho já Como manda a cartilha, né? Chegando em primeiro Primeira foi Já deu uma graninha boa 1.300 Se eu não estiver enganado É, 1.400 Recuperar dinheiro Tá pensando em possível Troca de carro Falou que me tem uma hidráulica Na eclipse ali Que... Lowrider, mano Rolou, cara Que legal é esse Esse detalhe Do Mid-Ginactic Club 3 Que vai ter essa, né, cara? Ai, caraca Isso aqui já faz Uma diferença má Detalhe Mas é É um jogo Que... Cara O Mid-Ginactic Club 3 Acho que Quem curte jogo de corrida Sempre vai entrar Num top 3 Possivelmente, cara Esse jogo aqui É sensacional, mano Velho Quem curte jogo de Tannin, né E tal Pra causa Caraca, velho Eu fiquei com medo agora Primeiro dia Rally Cara, já zerei Esse jogo aqui Acho que umas 10 vezes Cara Sem zoeira Em live Vídeo Já zerei Umas duas vezes Em off Quase 10 vezes, cara Ou se tem 10 Acho que não E... Mano Toda vez que eu solto Com o Mid-Tron Váquio Eu sempre fico com medo Incrível Esse jogo aqui É uma caixinha de surpresa Uá Isso eu tava na cola ali Mas eu já fui Precavido da situação, né, cara Tô de bola Começou Nossa Elize já, velho Caramba O jogo não tá brincando Em serviço, não, cara Se matou ali, já Ah, pelão Tô mal, Tim Ela se é Cara Eu vou ter que apelar, velho Tinha que arriscar, mano Não toma, não Talvez eu tenha arriscado Muito cedo Sim, eu acho que sim Essa hora aqui Deu ruim E essa aqui É chata Essa corrida, cara Eu não gosto muito, não Cara, tentar pegar pelo menos um terceiro lugar Se der pra pegar Se não, já tá bom Já dá dinheiro, já Vai dar, hein Putz, cara Se eu tivesse mais um litro Talvez eu tinha pegado o primeiro lugar Deu quanto de grana? Seiscentos Maravilha Já tô com três e quinhentos Caramba, velho É muito A grana aqui é Tá louco A grana aqui vai Bem fácil, né, cara Não vendi nenhum carro ainda Não sei porquê Mas eu acho que eu tô ganhando mais grana Do que da segunda vez A segunda vez que eu zerei O Midnight Club Aqui no YouTube Eu tinha feito Sem vender carro Acho que era, né Ou só com carros Que eu ganhava em torneios Eu sei que Tava mais embaçado Conseguir dinheiro, cara Porque eu tinha que fazer até Acho que eu fiz até live Ganhando dinheiro, talvez Ou eu fazia umas corridas extras Vou fazer corrida vermelha Pra conseguir dinheiro, cara É que na verdade Outra vez era com carro Comprado Acho que eu fiz só com carros Comprados Eu podia vender carro Eu sei que eu fiz Com uma fórmula Que era mais ruim De conseguir dinheiro Mas digamos Que eu tô fazendo aqui Da mesma forma E tá de boa Agora eu não vendi nada Até agora, né Eu vou tentar não vender carro Na verdade Também Nossa, cara Eu fico conversando E ferro Tava com a corrida na mão Tava com a corrida na mão, cara Essa corrida tá mais de boa agora Não dá tão difícil assim, cara Ô, ódio, mano Nossa Terceira vez, já É muita ré, né Moleque Só vou Eu vou fazer assim Só vou vender carro Se eu quiser comprar outro Melhor E daí Eu junto, né A grana E já era Melhor Porque depois Eu meia pra frente Nem vou precisar vender carro Só vou vender carro Se eu precisar de espaço, né Porque aqui eu acho Que cabem uns 30 carros 30, 32 carros Se não tiver enganado Podem me corrigir Se eu estiver errado Mas eu acho que é isso aí Estratégia do cara, velho Tu viu Bateu no outro cara Só pra eu Ver mais em mim, cara O cara tá barbeiro também, né Adversário É quem é Aê, pô Terceirinha E terceira foi Aleluia, né Caramba, mano Terceira A zona é liberada Mas a zona eu não vou usar Tá Não falei, né A zona eu não vou usar Talvez Porque, cara Tu fica muito independente dela Tu entrou numa área de apuro E tal E tu usa ela Eu chego a usar em live Porque em live É mais chatinho Fazer, né Mas em vídeo Como eu tenho mais atenção Eu não tenho desculpa Pra ficar usando a zona Eu acho Então eu vou Vou tentar Ficar mais concentrado Aqui Pra não precisar Ficar usando a zona E o jogo Parece que em luz O cara Queria usar a zona Parece que é a pior Tá terminando já Essa corrida rápida O avançador quase chegou Meu, que corrida rápida Eu não lembrava dessa corrida aqui Não, é um minuto Quando eu vi o ponto vermelho Eu falei Cara, já O final já Olha esse Lexus E as trens aqui Cara, bonitão Lexus e as trens É top, cara E mano Acredito que a gente já tá Na última corrida Do Club Race Talvez Até bolei uma ideia interessante Agora De fazer Um Club Race E depois Fazer as corridas Da carreira Digamos, né Porque é tudo Da carreira Envolvendo Mas Fazer um Club Race E Street Racer Acho que vai ser bem interessante Cara, englobar os dois Nunca fiz isso É a primeira vez Eu acho Nem live eu fiz Em live O que eu fazia? Eu fazia todos os Street Racers Aí E os torneios, né Aí depois Eu ia fazer nos Club Race Ligar a cidade Eu já vou fazer um método diferente Pra diferenciar Vai ser legal também Eu quero fazer Tóquio Assim Tóquio Eu quero fazer É Terminou uma cidade Eu vou lá pra Tóquio Faz Corrida das Roxas E Assim vai, sabe Vou fazer Porque acho que dá Uns 40% De evento lá De roxas Corrida das Roxas Uns 40% Ó Conversando Consegui completar Maravilha Deixa eu ver quanto que deu Cara, 8 mil, velho Já recuperei a grana que eu gastei no Neon Surreal, velho E tem que fazer um torneio agora também Que já vai dar mais dinheiro Mas assim Como eu falei Eu quero ver se eu faço Corrida das Roxas Terminou uma cidade E a gente faz corridas roxas E eu quero até ver Com quantos porcento Que Quero ver se eu tenho Até uma live salva ali Pra ver Com quantos porcento Que libera essas corridas Esses torneios Mas Se eu não me engano Uns 40, 50% Cara Só nas Roxas Se eu não estiver enganado Mas cara Como eu falei Vamos lá fazer agora O torneio 300C O torneio 10, 300 É o último Aí No próximo vídeo A gente vai começar Fazer um Club Race Vamos ter que tornar um carro Talvez seja o Bel Air Porque o Bel Air A gente ganhou E faço o torneio Do Bel Air O Club Race do Bel Air Mas com o Car Que é difícil Cara com o Bel Air Mas dá pra ser feito Mas vamos lá então Cara Se eu soubesse Que ia vir só Mas com o Car Nesse evento Eu tinha vindo de Bel Air Cara Tinha deixado esse torneio Pra ir depois Caraca Só mostrou o cara Aqui Ah mano Se tem uma forma Aqui Eu já mostrei Uma vez em live Isso Não sei se a galera Tá ligado Também né Eu já mostrei Uma vez em live E consegui E tem como começar Detroit Detroit com classe A E só que eu não sei se eu vou fazer isso Porque vai quebrar um pouco A ordem do negócio Mas Não sei se eu vou fazer Mas eu quero fazer Pra mostrar pra vocês Só que minha série De classe A De classe A em Detroit Acaba ficando bem De boa Vamos ver Se vocês estiverem interessados Me avisem aí Se alguém for ver o vídeo até aqui Se a galera for ver o vídeo até aqui Me avisem se vocês vão ficar interessados Em que eu mostro Como Como se começa A ele classe A Lá em Detroit E eu não vou contar Como é que vai ser feito Só que eu não tava querendo Muito fazer Que eu falei Pra não quebrar a ordem Mas Dá nada Isso aí não tem problema também Cara Enfrentar o Moscow Car É sacanagem né O Moscow Car Dá pra caramba Só mais esses classes C Do caralho aqui Os Moscow Car Eles são assim Eles não tem gripe Mas tem uma aceleração Do caralho Eles acabam É tipo igual Do Carbo Sabe Auticamente Só que no Carbo É porque eles são Mais apelões Eles dão pau Fácil em classe A Lá né Eles dão pau Nos exóticos Quer dizer Que já não é bem assim Let's go man Primeira foi São três corridas Tem que ficar muito Nossa senhora Tem que ficar muito ligado Porque aqui nós temos que Reiniciar né Ter reiniciar o torneio todo Nossa senhora Meu Deus Isso aí nada mais é Com complô Pra eu perder né Mas tudo bem Meu o que Deixa eu ver se o Neon Recupera no vácuo do cara ali Boa Aqui já dá pra começar A sonhar já Fiquei na força Do vácuo dos caras Agora mano Já que o Neon Tem uma força de reação Ele Ele tem aquela Ai caraca É Recuperação já era Ele já era Meu campeonato também Mas é incrível cara Se o cara não se ferra O Neon tem uma força de reação Tipo igual do sul Brasil cara Ele é muito bom Só que aqui eu Deu uma nubada A monstra E talvez Talvez Deu pra ganhar esse torneio Porque se eu empatar Em pontuação Eu fico em primeiro Vamos lá Esse corrido aqui Em tese é massa E já tenho que acertar tudo O Bolar bateu no pulso também Tá show de bola Cortar caminho Os caras não cortam Nós cortamos Ah veio um junto O cara tem que vir As costumizações Dos carros Do Midnight Club 3 São bem todas As NPCs Tem NPC que não é aquela Show nada Mas a maioria é top É tipo De tonagem Que o cara até copia Já poupei de alguns Cara Tô querendo jogar Esse campeonato Fora não Mas acho que eu vou jogar Talvez não O cara se ferrou ali também Meu Deus do céu Que porra é essa que eu fiz Que que foi isso Mano Eu consegui destruir o carro Duas vezes No posto Ai que merda Não É Primeiro carro Começar transparente Não Começa já daquele jeito Porra Aqueles caras Boa Nossa mano Que porra foi essa Puta que pariu Cara Qualquer coisinha Já que fode muito Aqui mano Tentar ganhar Na força do ódio Aqui mano Caraca velho Meu Deus Ainda ganhei Ah se não for Pra ganhar assim Eu nem ganho Cara Maravilha Fiquei 3 pontos Se o cara tivesse Me passaram A gente ia ganhar No campeonato ainda Mas tudo bem Pelo menos Não me passou Graças a Deus Foda demais Cara Só isso que eu tenho Pra falar Meu Big Nets Club 3 É um jogo Que até hoje Dá emoções E é muito bom Se namorar Esse jogo aqui É sensacional Até hoje E envelheceu bem Isso que é verdade Mas mano 9% do progresso Nessa cidade Eu acredito que no total Deve estar em 5 ou 6 Eu comecei Estava com 4 Lá no total Deve estar com 6 7 ou 6% E cara Próximo vídeo No vídeo No vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Beleza Falou E até mais